Música Fornecer informação e possibilitar o diagnóstico precoce do câncer Humanizar o atendimento nas unidades de atenção primária saúde, as UAPs e nas unidades de atendimento infantil São com esses objetivos que foi assinado na tarde desta terça-feira O termo de parceria entre a Prefeitura de Juiz de Fora e a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, a Abrale O ato de assinatura foi realizado no Centro de Vigilância em Saúde e contou com a presença da Secretária Interina de Saúde Subsecretários e gestores de UAPs O representante da Abrale no Estado explicou como serão as ações Essa parceria é a primeira no Estado de Minas, nós estamos abrindo aqui as portas para um plano piloto Que a Abrale futuramente vai construir no país todo, que é a disseminação de informação junto às unidades básicas de saúde E Juiz de Fora acolheu isso de uma forma muito carinhosa Tendo em vista que na maioria das vezes, 75% a 80% dos casos, o primeiro contato do paciente é justamente nas unidades básicas de saúde Juiz de Fora é a única cidade de Minas a firmar uma parceria deste porte com a Abrale O prefeito Bruno Siqueira falou da importância do trabalho conjunto Eles vão poder fazer exatamente um esclarecimento para os cidadãos, inclusive para os profissionais da saúde No diagnóstico da doença, porque isso faz muita diferença Um diagnóstico precoce ajuda muito no tratamento a essas doenças, são doenças muito graves Então é nesse sentido que a Prefeitura de Juiz de Fora, juntamente com a Abrale, estão firmando essa parceria Para que eles possam fazer a divulgação das nossas unidades de saúde Para que eles possam divulgar junto à população de Juiz de Fora e aos profissionais da área Para que o tratamento e o diagnóstico sejam feitos da melhor forma possível no nosso município